do jeito que hoje eu tô zangado aqui pra me quebrar uma mesa é bem fácil eu tô zangado O que você está fazendo? Do you deserve steak? You don't deserve steak. Goose. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh my God. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?